Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá novamente insistir um pouquinho mais em os três estigmas de Palmer Eldridge, do Felipe D, porque existe uma grande diferença quando a gente realiza uma resenha escrita e uma resenha em vídeo. Qual é o problema? Quando eu resenho um livro em meu blog, posteriormente após a publicação, se eu percebo algum erro ou algo que eu queria acrescentar ou enxugar, eu vou lá e edito a postagem. Em vídeo após o pado, infelizmente não há como a gente fazer isso, exceto com muito trabalho, se a gente possui o arquivo original para editá-lo e fazer uma nova subida do vídeo, que não é o caso. Então, quando eu terminei, concluí, fiz a subida do vídeo anterior sobre este romance, eu percebi que algumas coisas importantes ficaram de fora. Felizmente, antes da subida, eu percebi que eu cometei um erro, né? Eu mencionei a Pathy insolente como a Pan insolente. No caso, a Pathy de Patrícia ou Patricinha, por exemplo, ficaria muito bom aqui, né? Patricinha insolente. Para nós, eu coloquei como Pan de Pam, mas corrigi isso por meio de legendas, antes da subida do vídeo na edição final. Mas eu queria ter falado no vídeo, ficou de fora, sobre o visionarismo, né? Será que existe essa palavra? Não sei. O aspecto visionário sempre presente nas obras do Felipe Dick, ele sempre foi muito visionário em suas realizações e aqui neste romance nós percebemos bastante desse aspecto visionário do Felipe Pinto. Eu gostaria de destacar, por exemplo, o totalitarismo do globalismo, encabeçado por um organismo como a ONU. Aqui é mencionada especialmente a ONU. E a ONU é o poder central desse grande Estado global, totalitário, que a vida de todos comanda. O organismo corrupto, aliado às megas corporações, a que pagará mais. É assim que funciona, não é? O globalismo, o metacapitalismo. E parece que o Felipe Dick já tinha uma bola de cristal para ver como isso funcionava no âmbito de uma organização das Nações Unidas que teria o controle total sobre os rumos da civilização. A ONU, aqui no romance, ela é corrupta. Além de corrupta, as vontades de pequenos agentes da ONU também são atendidas. Por exemplo, a droga Shuzi é substituída, será, na verdade, que irá substituir a droga Kendi, Kandê, porque tem um aval do secretário-geral da ONU. Embora a Kendi seja proibida, eles permitirão a Shuzi, porque o secretário-geral da ONU é um indiano, um indiano budista, ele acredita que aquela droga fomenta, ajuda na acepção de ascensão espiritual. Então, juntando a corrupção do poderio econômico do Palmer e Eldridge com a vontade do secretário-geral da ONU, eles permitirão essa droga totalmente nova e maléfica de penetrar na sociedade, nas colônias humanas em Marte, Vênus e Ganymedece. Outro aspecto visionário do Felipe Dick é a realidade virtual. Ele foi muito visionário nisso. Em Blade Runner, androides sonham com ovelhas elétricas, já tinha ali a caixa de empatia com manetes, onde as pessoas seguravam os manetes e imergiam em uma realidade simulada da religião do mercerismo, viveriam a vida do mercer, ou seja, um jogo eletrônico, por assim dizer, uma realidade virtual, uma imersão. Aqui, ele traz isso novamente, só que ele não usa a palavra imersão, até porque era algo muito novo, hoje a gente fala imersão, ele fala em tradução. E essa realidade virtual, por assim dizer, aqui, ela é obtida por meio da droga, Shuse, Shuse não, perdão, Ganymede, e as miniaturas, os objetos miniaturizados, junto com a personagem Patti Solente e seu namorado, tipo a Barbie e o Ganymedece, como eu falei no vídeo anterior. Então, a realidade virtual é outro aspecto bem visionário dessa obra, como em toda a obra do Philip Dick. Outro aspecto também visionário, destaco bastante isso, é o transumanismo. Agora, antes era só uma teoria da conspiração, e hoje é algo que é divulgado até em veículos oficiais do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, em papers diversos de grandes ONGs, de grandes organismos aliados ao Estado e ao grande poderio econômico, que fomenta o globalismo avançar cada vez mais. O transumanismo aqui está presente, por exemplo, no próprio Palmer Eudrit, em seus três estigmas, suas três feridas. Ele possui um braço mecânico mais eficaz do que o braço original, ele possui dentes de metal mais eficazes. Ele possui, para substituir os olhos naturais que ele perdeu, globos oculares mecânicos, muito também mais eficazes. Aí está o aspecto do transumanismo. Outro aspecto do transumanismo aqui presente, a terapia E. O que a terapia E? Existe um especialista em genética alemão, as pessoas vão a Monique, o próprio Léo, um dos protagonistas aqui da história, ele se submete a esse procedimento da terapia E. A ex-esposa, a Emily, que é a ex-esposa do protagonista Barney, esse sim eu considero protagonista, ela também começa a se submeter à terapia E, mas com muitas reações a diversos efeitos colaterais. Mas o que a terapia E? Ela acelera a evolução humana, então sua cabeça fica grande, seu cérebro mais desenvolvido, você fica com a cabeça de bolha, assim que o Léo é descrito. E você também começa a ter uma carcaça, uma espécie de carcaça natural, não apenas no seu antigo couro cabeludo, como em todo o corpo, que é para se proteger das altas temperaturas. Lembrando que no mundo, aqui dos três estigmas, o planeta está muito quente, há muito calor, ao meio-dia chegamos facilmente aos 80 graus de temperatura. Qualquer pessoa exposta ao sol se carboniza praticamente, fica ressecada de tanto calor. Então, a terapia acelera a evolução. Em um determinado momento aqui do livro, quando o Léo ingere a droga Xuzzi, seu fantasma vai para o futuro e ali encontra dois humanos. Ele pensa que são alienistas, mas quando ele começa a conversar, são humanos do futuro. A droga tem essa propriedade, não vou estender mais tanto a que falei disso no vídeo anterior. E esses humanos do futuro, eles são muito altos, eles têm uma cabeça muito grande, fica protegida por um capacete, até para evitar ferir a grande massa cerebral, os miolos enormes. No entanto, eles abandonaram a crosta protetora da temperatura, porque eles disseram que não havia mais aquele grande calor na Terra. Isso tinha sido acabado e teria sido apenas o artimanho do Palmer Eldritch para tentar destruir, arruinar a vida na Terra e fomentar o desenvolvimento das colônias fora do planeta. Então, aí, outro aspecto do transumanismo aqui. São visões do Philip Dick que o colocam em uma posição privilegiada na ficção científica, justamente por ter previsto isso. Globalismo, tudo centralizado na ONU, a ONU enquanto um organismo corrupto, transumanismo com a terapia E e com os implantes cibernéticos. Enfim, achei interessante trazer esse complemento. Acredito que não falarei mais nada sobre essa obra agora, porque acho que já deu para esgotar bastante o tema. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.